O meio do São Bento, Elton Luiz, comenta sobre as dificuldades na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e fala sobre a postura da equipe para a partida desta quarta-feira, diante do Grêmio Osasco, pela quarta rodada da competição. Confira. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, o São Bento enfrenta agora o Grêmio Osasco, o jogo na Grande São Paulo, no prefeito José Liberati. Para falar desse jogo, nós estamos aqui com o Elton Luiz, o meio da equipe do São Bento. Você falava fora do ar aqui que é jogo difícil e que a cada rodada é uma dificuldade nessa Série A2, é isso mesmo, Elton? Verdade, todo mundo sabe o quanto é difícil esse campeonato. A A2 é um campeonato onde, antes de começar, se taxam alguns favoritos, pelo investimento, pela estrutura e tal. Mas depois que começa, a gente sabe que todo adversário é difícil, que não tem nenhum favorito e que não tem nenhuma galinha morta também, né? E amanhã vai ser mais um jogo difícil, cara. O time do Osasco jogando dentro de casa, perdeu a última partida dentro de casa, né? E a gente sabe que vai querer a vitória de todo jeito. E o Osasco sempre faz bons times, faz times competitivos e vai ser muito difícil o jogo. Como é que tem essa postura do time? Mais defensiva, respeitando adversário? O que você planeja? A gente tem uma forma de jogar e de defender muito bem definida, né? Saímos para jogar contra o Mirasol, numa forma de marcar igual jogamos em casa contra o São José na primeira rodada. E eu acredito que amanhã vai ser do mesmo jeito. A gente é um time que marca atrás da linha da bola e tenta sair em velocidade. Eu acredito que amanhã vai ser desse jeito, cara. Eu acho que os times estão jogando do mesmo jeito, tanto dentro quanto fora. Eu acredito que amanhã vai ser do mesmo.